Vamos lá minha comunidade, pro Brasil, olha beija-flor aí gente Sou um galá da marchador, um vencedor Eu me brilho ao céu, eu me brilho Como a beija-flor, valente de rei, um amigo fiel Sou um galá da marchador, um vencedor Eu me brilho ao céu, eu me brilho Como a beija-flor, valente de rei, um amigo fiel Eu vou pra Bárbara, eu vou trabalhar pra encontrar A história desse mundo que eu tenho Vem de nós, de uma era milenar Fui coroado quando o dia amanheceu Brilha, estrela minha O viajante, a sua sede matar Presente de grego, de grande ilonia Heróis nas batalhas, real montaria Com asas surgindo e pedido Eu cabe a joia rara de Alá Cigando, buscando a purificação Mostrando elegância e bravura A minha aventura se torna atuação É um monte que vai A voagem que vem A viagem que traz O amor de alguém Indomável no céu A nação da coroa Troféu da pobreza Estrela que voa É um monte que vai A voagem que vem A viagem que traz O amor de alguém Indomável no céu A nação da coroa Troféu da pobreza Estrela que voa Amigo Amigo do rei Pela estrada Lá vai o varão Sul de Minas Gerais Vamos ver A riqueza da mineração Nunca deve deixe marchar Ao Rio da Norte ao bailar Acreditar Que fui a raça escolhida Sou um furo Cego, azul e branco Um atalante A mais um crime de criação Sou eu O seu cavalo de batalha Se a memória não me falha Se a memória não me falha Devoro a cristalidade campeão Sou o mandala da marcha A dor do vencedor Eu me pide ao céu Eu me brilhar Como a beija-flor Valente guerreiro Um amigo fiel Sou o mandala A marcha a dor O vencedor Eu me pide ao céu Eu me brilhar Como a beija-flor Valente guerreiro Um amigo fiel Eu vou cavalar Eu vou cavalar Pra encontrar A história desse monte Que eu fiz Tem de longe De uma era militar Fui coroado Quando o dia amanhecer Brilhar Brilhar E ser a brilhar Do que as antes As ruas e de matalha De repente guerreiro De grande ironia É roja de batalha É a mortaria Um atalho Instituto infinito Eu quero que A joia rara de amar Ciganos Que a luz Impulsão A justificação Pois é Que o elevar Sem bravura A minha aventura Se torna É o pódio que vai É o pódio que vai Na pódio que vem Na viagem que vai Uma dor Se não tem Que tomada É o pódio A nação da coroa Troféu da nobreza Estrela É o pódio que vai Na pódio que vem Na viagem que vai Uma dor se não tem Que tomada É o pódio que vai A nação da coroa Troféu da nobreza Estrela De boa Amigo 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 Amig Amigo 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 Ams Amor Amigo Para mais favor, um vencedor Eu me pide a pincel, porque eu vim Como a beija flor, valente e guerreiro O adicto fiel É campeão! É isso aí, meu povo!